Teve um incentivo, né? O Guarani precisa ajudar o time do estado, o Grêmio Barueri, que olha, se escapar, que é minha torcida franca, de novo vai escapar na última rodada. Lançamento por cima, Guilherme Afastorel fez! Goooool! Condução Bernardo! A presença do lançamento, Carlos Alberto deu por elevação, Carlos Alberto desvia, eu até achava que chegaria o Guilherme, não deu tempo. A bola kickou e foi para o fundo do gol do Yamada, 40 primeiro tempo, aberto placar aqui em São Bernardo no primeiro de maio. Carlos Alberto anota, São Bernardo, Bernou, Grêmio Osasco 0, Guilherme. Não é o primeiro de maio que faria isso. Godri, de primeira, vai ter a chance o Godri, devolveu legal, Paulo, espera um pouquinho, para o Gasparino, bateu e fez! Goooool do Grêmio Osasco! Tiago Gasparino, número 2, na boa, troca de passes, de pé em pé Gasparino chegou, chapou. Para o fundo do gol do Nunes, 17, etapa complementar, o gol da classificação, pelo menos por enquanto, ao Grêmio Osasco. Gasparino, Gasparino anota! Agora São Bernardo, um Grêmio Osasco também um! Primeira divisão do futebol de São Paulo, tem futebol de Osasco na segunda divisão, tem TV Esporte Osasco, que acompanha o Molico Osasco, que acompanha o time de futsal feminino de Osasco, que acompanhará o boxe, evento que nós iremos anunciar também nessa semana. Vai para a bola o Edinho, passa, é com o Aderaldo, pé na esquerda, bateu ela no chão, entrou e fez! Goooool do Grêmio Osasco! Gol de Aderaldo, número 4! De longe, de longe, ela foi vagarosamente no canto esquerdo e morreu no fundo do gol do goleiro Nunes. Na marca de 39 minutos, etapa complementar de jogo, vira o jogo Grêmio Osasco! Aderaldo anota, Grêmio Osasco 2, São Bernardo 1!